Foi no mês de março dos anos 60 E ganhei um abraço, um beijo, um sorriso de mamãe querida No sertão amado, no chão tocantinho Mas se eu menino de mamãe parteira e ganhei a vida Sim, já fui goiano, vila delfiense Lá do pé do morro, da pedra grande, sou de mariquinha Hoje orgulhoso, sou de tocantins Na melhor idade, mas tenho saudade da minha terrinha Com raleiro na suvararia, mas se for roseiro como o que Nessa terra quente o coração da gente ama é pra valer Frango com piquinha de maria, todo dia eu quero na panela Farinha de púrba e o ícã na porta da flor amarela Minha mãe, ô tia, meu pai Antônio De dinheiro pobre, mas no peito um nobre coração viveu Criou nove filhos com estima e zelo Amançou no pelo o cavalo bravo na espora de mel Hoje canto e toco, minha gente amada Com serrada, flora, fauna e a ilha do bananal Meu cantão querido, as serras gerais Já lá vão deserto, um paraíso pertinho da capital Com raleiro na suvararia, mas se for roseiro como o que Nessa terra quente o coração da gente ama é pra valer Frango com piquinha de maria, todo dia eu quero na panela Farinha de púrba e o ícã na porta da flor amarela Farinha de púrba e o ícã na porta da flor amarela O ritmo do porra 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 O ritmo do porra